Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes E peço que você abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse capítulo 1º Versos 9 a 13 Apocalipse capítulo 1º versos 9 a 13 Esse texto diz o seguinte Eu João irmão vós E companheiro na tribulação No reino e na perseverança Em Jesus achei-me na ilha chamado Pátimos Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Achei-me espírito no dia do Senhor E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo O que vês escreve em livro e manda as sete igrejas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia Voltei-me para ver quem falava comigo E voltado vi sete candeeiros de ouro E no meio dos candeeiros Um semelhante A filho de homem Para capítulo 3 Versos 14 a 22 Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve Estas coisas diz o amém A testemunha fiel e verdadeira O princípio da criação de Deus Conheça as tuas obras Que nem és frio nem quente Quem dera Fosses frio ou quente Assim porque és morno e nem és quente nem frio Estou a ponto de vomitar-te da minha boca Pois dizes estou rico e abastado E não preciso de coisa alguma E nem sabes que tu és infeliz Sim, miserável, pobre, cego e nu Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo Afim de te enriqueceres E vestiduras brancas Para te vestires Afim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez E colírio para ungir os teus olhos Afim de que vejas Eu repreendo e disciplino A quantos amo Se é pois zeloso e arrepende-te Eis que eu estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Eu entrarei E se arei com ele E ele comigo Ao vencedor Dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono Como eu venci Sentei com meu pai No seu trono Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito diz Às igrejas Amém Meus irmãos Os dias mais Amargos da história da igreja Haviam começado Desde que Nero Assuma o governo de Roma No ano 54 Já eram passados os anos De Júlio César César Augusto Tibério César Calígula Cláudio Agora assuma o governo de Roma Nero Era um homem louco Perverso Violento Devasso Mandou matar sua própria mãe Desde que este homem assumiu o governo E que as nuvens escuras Se formavam no horizonte Pré-anunciando a chegada de uma grande tempestade Sobre a igreja Dez anos depois que ele estava no governo Precisamente no dia 17 de julho Do ano 64 Uma grande tragédia acontece No império A mais rica A mais populosa A mais famosa A mais poderosa cidade do mundo Conhecida como cidade eterna A capital do império A cidade de Roma Com mais de um milhão de habitantes Foi incendiada Um incêndio criminoso Os historiadores dizem que o próprio imperador Foi o incendiário E ele assistia do alto da torre de mecenas Vestido de ator Tangendo a sua lira O horrendo O horrendo espetáculo Aquele incêndio durou sete noites e seis dias De 17 de julho A 24 de julho Quando o incêndio acabou A cidade estava devastada Dos 14 bairros de Roma Dez foram destruídos Os quatro bairros restantes Densamente povoados por judeus e cristãos Dão a Nero um alibi Para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos E começa um verdadeiro massacre Contra a igreja cristã Para vocês terem uma ideia Faltou madeira Para fazer cruz Tamanha quantidade de crentes crucificados Quando não tinha mais madeira Os crentes eram amarrados nos postes Cobertos de piche E queimados vivos Para iluminar as noites de Roma Um verdadeiro banho de sangue Dois anos depois Ano 66 Explode a guerra judaica Vocês sabem que Os zelotes Nunca foram favoráveis Ao governo de Roma E no ano 66 Uma sinagoga judaica Fora profanada pelos romanos Em Cesareia Marítima Isso desencadeia A chamada guerra judaica E Roma manda para lá O general Tito Para contornar aquele motim A situação estava Insustentável Dois anos depois Anos 68 Nero é deposto Pelo senado romano E Diante da sua deposição Ele comete suicídio Dois anos depois Anos 70 A rebelião Israel Estava de fato Incontrolável A cidade de Jerusalém Foi entrincheirada O general Tito Cercou a cidade E quando não havia mais Qualquer chance De resistência Tito invadiu A cidade de Jerusalém Cumprindo a profecia De Jesus Arrasou o templo De Jerusalém Não ficando pedra Sobre pedra A cidade foi destruída Os judeus passados Ao fio da espada E muitos Foram dispersos Na maior diáspora De todos os tempos Desde o ano 70 A 14 de maio De 1948 Quando Israel Retorna ao seu território Nesse mesmo Anos 70 O imperador Vespasiano Inaugura Em Roma O anfiteatro Da morte O coliseu romano Que numa festa De 100 dias De inauguração Mataram-se Mais de 10 mil Cristãos Com requinte De crueldade Os cristãos Eram enrolados Em peles De animais E jogados Nas arenas Para os cães Morderem Para os touros Pisarem Para os leões Esfaimados Da Líbia Devorarem Um verdadeiro Banho de sangue 1900 Ou melhor Ano 81 Assumo o governo De Roma Domiciano Esse imperador Foi chamado De segundo Nero Ou Nero Rede Vivo Pela maneira Crudelíssima Com que ele Perseguiu a igreja O primeiro Imperador Romano Arrogar Para si O título De Senhor E Deus Foi este Imperador Que deportou O apóstolo João Então Pastor Em Éfeso Capital Da Ásia Menor Para a ilha Vulcânica Do Mar Egeu A ilha De Pátimos Uma espécie De colônia Penal É digno De nota Que a essas Alturas Todos os demais Apóstolos Do Senhor O Senhor Jesus Estavam Mortos E todos Mortos Pelo Viés Do Martírio João Era o último Representante Do grupo Apostólico Certamente A intenção De Domiciano Era calar A voz Do último Apóstolo De Jesus E jogaram A pá De cal Na igreja Já tão Sofrida Então Domiciano Manda João Para esta Ilha Vulcânica Para esta Colônia Penal Fechando-lhe Na terra Todas as Portas Porém Quando todas As portas Foram Fechadas Para João Na terra O Senhor Abriu Para ele Uma porta No céu E disse Sobe Para aqui E eu Te mostrarei Não as Coisas Que talvez Aconteçam Não as Coisas Que podem Acontecer Eu te Mostrarei As coisas Que devem Acontecer Mesmo Nos tempos Mais difíceis E mais Sombrios Da história Da igreja O Senhor Jamais Perdeu O controle Da história Ele está No trono Ele reina E ele Dirige os Destinos Da sua Igreja É curioso Que quando João vai Fazer esta Análise Ele não Vai dizer Que ele Estava na Ilha de Pátimos Por causa De um Decreto De Domiciano Ou mesmo De uma Perseguição Política Ele vai Afirmar Que está Na Ilha de Pátimos Por causa Da palavra De Deus E do Testemunho Do Senhor Jesus Cristo Os Homens Poderosos Podem Até Pensar Que eles Têm As rédeas Da história Das mãos Eles Até Podem Pensar Num Determinado Momento Que eles Estão No controle Mas os Homens Por mais Perversos Que sejam Ou por mais Poderosos Que sejam Eles só Podem Cumprir O propósito Soberano E eterno Daquele Que está Sentado No trono No trono O nosso Glorioso Redentor Era um dia De domingo Era um dia De domingo Quando João Escuta uma voz Atrás dele Como voz De trombeta Dizendo O que O que Vês Escreve Escreve Em livro E manda Em sete Igrejas Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardes Filadélfia E Laodiceia Quando ele se volta Para ver quem falava com ele Ele não vê quem falava com ele Ele vê sete candeeiros de ouro Ele vê as sete igrejas E no meio das igrejas Um semelhante a filho de homem Em outras palavras O mundo só pode ver Cristo Na igreja E através da igreja Mas o Cristo que João vê Não é o Cristo Suando sangue Encopiosas lágrimas Prostrado com o rosto no chão Do Getsemane O Cristo que João vê Não é o Cristo cuspido E esbordoado Do sinédrio judaico O Cristo que João vê Não é o Cristo espancado E vilipendiado Do pretório romano O Cristo que João vê Não é o Cristo Que caminha Trópago Pelas apinhadas E estreitas Ruas de Jerusalém Carregando o leio maldito O Cristo que João vê Não é o Cristo Estendido naquele leito Vertical da morte Suspensa entre a terra E os céus O Cristo que João vê É o Cristo Vencedor e vitorioso Seus cabelos Não estão mais Cheios de sangue Mas são brancos Como a neve Suas mãos Não estão mais Esmagadas Pelos cravos Mas sustentam a igreja Os seus pés Não estão mais Presos ao lenho Mas são como Bronze polido Os seus olhos Não estão mais Enchados de sangue Mas são como Chamas de fogo A sua voz Não está mais Embargada Pela sede Mas é como Voz Como voz De muitas águas O seu rosto Não está mais Desfigurado Pela humilhação Mas brilha Como o sol No seu fulgor Quando João Vê o Cristo Da glória Ele cai como Morto aos seus pés E o Senhor Põe a mão direita Sobre ele E diz Não tema João Eu sou o primeiro E o último Eis que eu estive morto Mas estou vivo Pelos séculos Dos séculos E tem as chaves Da morte E do inferno Nós não adoramos O Cristo Que esteve vivo E está morto Nós adoramos O Cristo Que esteve morto E está vivo Pelos séculos Dos séculos É curioso Que no verso 13 João Vê Jesus No meio Dos candeeiros Eu quero dizer a você Nesta noite Que Jesus está aqui No meio Deste candeeiro E é porque Ele está aqui Que você e eu Viemos aqui E é porque Ele está aqui É que esta reunião Se torna tão importante Porque se ele Não estivesse aqui Isso aqui era um Mero encontro Social e religioso E nada mais Mas ele está aqui Mas no capítulo 2 Versículo 1 Diz que ele não está Apenas no meio Dos candeeiros Ele está andando No meio dos candeeiros E ele está andando Para quê? Para sondar a igreja Para corrigir a igreja Para exortar a igreja Para consolar a igreja Para disciplinar a igreja Para fazer promessas Para a igreja Eu quero dizer a você Que Jesus está aqui Nesta noite Ele está andando Entre nós Ele está nos sondando Ele está nos examinando Ele está nos corrigindo Ele está nos exortando Ele está nos consolando Ele está nos disciplinando Ele está nos fazendo promessas E na medida que Jesus Caminha no meio das igrejas Há um estribilho Que se repete Em todas as cartas E o estribilho é este Eu conheço 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 Para cinco dessas Para cinco dessas sete igrejas Jesus usa a mesma expressão Para igreja de Éfeso De Teatira De Sardes De Filadélfia E Laodiceia Ele diz assim Eu conheço as tuas obras Aquilo que você fez Seu pai não viu Sua mãe não viu Sua mãe não viu Seu marido não viu Sua mulher não viu Seu pastor não viu Ele viu Aquilo que você apagou a luz Para ninguém ver Ele estava lá Você fechou a porta Ele estava lá Nada Nada Nem ninguém Pode esconder Coisa alguma Daquele Cujos olhos São como chama De fogo Eu conheço Eu conheço Eu conheço Mas para igreja Esmirna Ele vai usar Uma outra expressão Ele vai dizer assim Eu conheço A tua tribulação E a tua pobreza Mas tu és rico Eu quero dizer a você Nesta noite Que Jesus conhece As lutas Que você está passando Aqueles dramas Da alma Aqueles gemidos Do coração Aqueles soluços Da madrugada Aqueles dramas Que talvez você não conte Para o amigo Mais próximo Ele conhece A tua tribulação Ele sabe O que você está passando Mas Jesus Nos choca Com a sua avaliação Porque você e eu Temos uma ideia Do que seja Uma igreja rica O que é uma igreja rica Para nós? É uma igreja Que tem muitos membros Que tem um templo Suntuoso Que tem um Orçamento Robusto Que tem muita gente Influente na sociedade Esse é o conceito Que nós temos De uma igreja rica Mas é curioso Que Jesus se dirige A mais pobre igreja Da Ásia Igreja de Esmir E diz Eu conheço A tua pobreza Mas tu és rico Pobre na terra Rica no céu Pobre financeiramente Rica espiritualmente Pobre na perspectiva Dos homens Rica na perspectiva De Deus É curioso Que Jesus se dirija A mais rica igreja Da Ásia A igreja de Laodiceia Que dava nota máxima Para si mesmo Em todos os quesitos Da vida E dizia Estou rica E abastada E não preciso de coisa nenhuma E Jesus olha Para esta mesma igreja E faz um Outro diagnóstico Diz Não tu és pobre Miserável Cego Nu O que é importante Irmãos Não é ser rico Aos olhos dos homens Mas ser rico Aos olhos De Deus Mas é curioso Que para Igreja de Pérgamo Jesus vai usar Uma outra expressão Ele vai dizer assim Eu conheço O lugar Onde tu habitas Onde está o trono De Satanás Por que Jesus Disse isso Para a igreja De Pérgamo Todos vocês sabem Que Pérgamo Era a segunda Maior cidade Da Ásia Só perdia Para a capital Que era Éfeso Muito provavelmente Jesus diz isso Sobre Pérgamo Por duas razões Primeiro Quando se disputava Na Ásia Qual A cidade Construiria O primeiro templo De adoração Ao imperador romano Como uma divindade Pérgamo Ganhou a concorrência Então provavelmente O que Jesus Está dizendo é o seguinte Qualquer lugar Onde um homem É venerado Onde um homem É colocado no pedestal Aí está o trono De Satanás Porque todo Humanismo Idolátrico É satânico Toda a glória Dada ao homem É vanglória É glória vazia É idolatria É abominação Para Deus Porque Deus Não divide a sua glória Com ninguém Na igreja De Deus Todos nós Estamos nivelados Num mesmo patamar Somos servos Quem quiser estufar O peito Empinar o nariz Ser maior Que os outros Então que sirva A todos Mas em segundo lugar Muito provavelmente Jesus se dirigiu A igreja de Pérgamo Dizendo Eu conheço o lugar Onde tu habitas Onde está o trono De Satanás Porque Pérgamo Hospedava o templo De Esculápio Esculápio Era o Deus Da cura E o símbolo Do Deus Da cura Era a serpente E pessoas iam Do mundo inteiro A Pérgamo Para serem curadas Por esse ídolo pagão Por esse Deus pagão Chamado Esculápio É por isso Que até hoje Quando você vai Ao seu médico Você vai ver Bordado no jaleco Branco de seu médico Uma serpente Isso vem de Pérgamo Isso vem de Esculápio Isso vem do Deus Da cura Então provavelmente Que Jesus está querendo dizer É o seguinte Qualquer lugar Onde o homem Fabrica um ídolo E o chama de Deus E o venera Aí está o trono de Satanás Porque o ídolo é nada Ele é pau Ele é gesso Ele é pedra Ele tem boca E não fala Ele tem pernas E não manda Mas o que está Por trás do ídolo São os demônios Mas é curioso Que onde Satanás Tem um trono Aí Jesus planta Uma igreja Para adorar O rei dos reis E o senhor dos senhores A igreja vai avançando Contra as portas Do inferno E vai prevalecendo Jesus está andando No meio das igrejas E ele está andando Entre nós Nesta noite E na medida Que ele anda No meio das igrejas Ele tem elogios A fazer E tem censuras A fazer Para duas igrejas Ele só tem elogios E nenhuma censura Para quais igrejas Para Esmirna A mais pobre E para Filadélfia A mais fraca Ele diz Para igreja de Filadélfia Eu conheço As tuas obras Tu tens Pouca força Mas eu coloquei Diante de ti Uma porta aberta E a porta que eu abro Ninguém fecha E a porta que eu fecho Ninguém abre O que é importante Para uma igreja Irmãos Não é ter força De acordo com A avaliação do mundo Mas é ser fiel Ao Deus Onipotente Mas é curioso Que para quatro igrejas Jesus tem elogios A fazer E tem censuras A fazer Por exemplo Ele elogia A igreja de Éfeso A igreja de Éfeso Já tinha algumas marcas Muito interessantes Primeiro Era uma igreja Fiel Doutrinária E teologicamente Ela não suportava Os falsos apóstolos Ela não tolerava A obra dos Nicolaitas Era uma igreja Que não negociava A verdade Que não abria mão Da sã doutrina E eu preciso E eu preciso dizer A você Nesta noite Que nenhuma igreja Pode agradar A Jesus Transigindo Negociando A verdade Numa época Numa época Onde o pragmatismo Se torna Cada vez Mais popular Onde as pessoas Não querem saber Se é certo Elas só Elas só querem saber Se dá certo Numa época Numa época Em que as igrejas Tantas vezes Flertam Com a ideia De que O que eu quero Não é O que é verdadeiro Mas o que funciona Numa época Em que tantos São atraídos Para mudar A mensagem Tornando-a Mais palatável Para agradar O gosto Da freguesia A igreja De Éfeso Nos ensina Que nós Não podemos Jamais Negociar Princípios E valores Jamais Podemos Negociar A verdade Nós não queremos Crescimento A qualquer preço Ou a qualquer custo Nós não queremos Pregar uma mensagem Mais palatável Uma mensagem Humanista Uma mensagem Para inflar O ego humano Sem levar as pessoas Ao arrependimento E a fé salvadora Nós não estamos Atrás de Fãs Nós estamos Buscando Discípulos Do Senhor Jesus Cristo Éfeso nos ensina isso Mas Éfeso Tinha uma segunda coisa Que Jesus elogiou Foi uma igreja Que Preservou Não só a sã Doutrina Mas a ética Eles odiavam As obras Dos nicolaitas E o que eram os nicolaitas? Era um grupo Uma espécie de seita Na época Que induziam as pessoas A prostituição A vida imoral A vida imoral E a igreja de Éfeso Não negociou isso Nós primamos Pela verdade E primamos também Pela santidade Terceiro lugar Jesus elogia A igreja de Éfeso Pela sua capacidade De sofrer Pelo evangelho O evangelho Nunca foi popular Irmãos O mundo Nunca gostou Da igreja Nunca Nunca O mundo O mundo odiou Jesus E vai odiar A igreja Não tem comunhão Da luz Com as trevas Quem ama o mundo O amor do pai Não está nele Quem quiser ser amigo Do mundo Vai se construir Inimigo de Deus A ordem Para a igreja É Não vos conformeis Com este século A amizade Do mundo É pior Do que a espada Do mundo E a igreja De Éfeso Estava pronta A sofrer Pela verdade Pelo evangelho Mas Jesus Diz uma coisa Para esta igreja Eu tenho uma coisa Porém Contra ti É que tu abandonaste O teu primeiro amor Em outras palavras Uma igreja Na defesa Da ortodoxia Ou na defesa Da verdade Pode perder A devoção Botar tudo No piloto automático E desenvolver Um relacionamento Com Deus Mecânico Tudo funciona Mas não tem mais Fervor Não tem mais Brilho nos olhos Não tem mais Coração aquecido E este E este é um grande Risco Ainda hoje Jesus Elogia A igreja De Te atira Porque agora Quando escreve Para a igreja Ela tem mais fé Mais amor E mais obras Mas Jesus Diz assim Eu tenho uma coisa Porém Contra ti É que tu toleras Essa falsa Profetisa Jezabel Que induz O povo A prostituição Agora notem Comigo Que te atira O oposto De Éfeso Éfeso Tinha doutrina Mas não tinha amor Te atira Tinha amor Mas não tinha doutrina O que significa isso? Significa que nós Poderíamos ser a igreja Mais amável Da cidade Mais acolhedora Da cidade A igreja Mais Festiva No que tange A comunhão Fraternal Da cidade Nós poderíamos ser A igreja Mais Caridosa Da cidade No que concerne A praticar Atos de amor Ao próximo Mas se nos faltassem Doutrina Essa igreja Também não agrada Ao Senhor Jesus Nós não podemos Separar o que Deus uniu Teologia e ética Doutrina e vida Credo e conduta Jesus elogia A igreja de Pérgamo Porque tem gente Fiel em Pérgamo A ponto do seu líder Antipas Ser martirizado Lá na cidade E a Bíblia Não diz de que maneira Foi martirizado Só diz que ele morreu Pela sua fé Mas a história Diz que ele morreu Carbonizado Dentro de um boi De bronze Encandecido Mas nessa Mesma igreja Onde tem líderes Prontos a morrer Pela sua fé Tem gente Flertando Com a doutrina De Balaão Com a imoralidade Agora preste atenção No que eu vou lhes dizer Qual o diagnóstico Da igreja Evangélica Brasileira Qual o diagnóstico Da sua Denominação Qual o diagnóstico Deste rebanho Que se congrega Neste santuário Por onde eu ando Me fazem Esta pergunta Pastor Qual a avaliação Que o senhor faz Da igreja Evangélica Brasileira As vezes Sabendo que eu sou Um pastor Presbiteriano Me pergunta assim Qual a avaliação Que o senhor faz Da igreja Presbiteriana Do Brasil Outros São mais específicos E perguntam assim Qual a avaliação Que o senhor faz Da igreja Que o senhor é pastor E a minha resposta É sempre a mesma Eu respondo assim Vai muito bem Eu respondo assim Vai mais ou menos Eu respondo assim Vai muito mal Sabe por que Que eu respondo assim Numa mesma igreja Que frequenta Um mesmo templo Que escuta O mesmo pastor Que se assenta Ao redor Da mesma mesa Do senhor Que celebra E canta Os mesmos hinos E canta Os espirituais Tem gente Cheia do Espírito Santo Tem gente Apengando na fé E tem gente Vivendo em pecado Numa mesma Igreja Mas Jesus Que está aqui Sonda Cada um de nós Diz Eu conheço Eu conheço Eu conheço Jesus Jesus se dirige A igreja De Sardes A igreja De Sardes Era famosa Na cidade Ela tinha um nome Na cidade Uma igreja viva Diríamos hoje Avivada Talvez A música Mais Emocionante Talvez Uma liturgia Mais empolgante Talvez Sermões Mais emotivos Talvez Quem passasse Na rua Haveria de ver Uma espécie De transbordar De vigor Daquela igreja Porém Jesus Que não se impressiona Com os nossos Cacuetes Nem com os nossos Jargões espirituais Que não se contenta Com aparência Nem com performance Mas que requer Verdade no íntimo Olha para essa Mesma igreja E faz um outro Diagnóstico Diz Tu tens nome De que vives Mas estás morta Irmãos É muito possível Que as pessoas Decorem Algumas frases De efeito E pensam Que isso Engana Deus Algumas pessoas Engatam Glória a Deus Aleluia Sem reflexão Hoje Elas falam Igual um papagaio Você usa uma frase Que não cabe Um glória a Deus Aleluia O homem É um pecador Miserável Glória a Deus Aleluia Não é glória a Deus Aleluia Não comporta Você não pensou No que eu falei Deus não se impressiona Com isso As vezes Nós vamos Fazer uma oração A gente dá uma Tremida na voz Para dar a impressão Que a gente é espiritual Você não mexe com Deus Não Deus não se impressiona Com isso Aquilo que parece Ser muito vivo Aos olhos dos homens Pode estar morto Aos olhos de Jesus Jesus me choca Por demais Do diagnóstico dele Porque a igreja Que diz que é pobre Jesus olha Parece que você é rica A igreja Que diz que é rica Jesus olha Parece que você está pobre A igreja Que diz que é viva Jesus olha Parece que você está morta A igreja que é fraca Jesus não Mas eu coloquei Diante de você Uma porta aberta Então preste atenção No que eu vou lhe dizer O que é importante Não é o que você Pensa a seu respeito O que é importante Não é o que as pessoas Dizem a seu respeito O que é importante É o que Jesus Diz a seu respeito Só ele pode dizer Eu conheço Eu conheço Eu conheço Mas para uma igreja Irmãos Jesus não fez Nenhum elogio Apenas censura Para qual igreja? Para a igreja de Laodiceia? A melhor igreja da Ásia Na sua auto avaliação A igreja de Laodiceia Ao fazer um questionário Ou se submeter A um questionário Uma espécie De avaliação Ela foi Ticando Dando nota máxima Para todos os itens Para si mesma Esta igreja Podia se reunir Num grande coral E bater palmas Para ela mesma Esta igreja Podia reunir Como se fosse Uma só voz E cantar o hino Quão grande Ais tu Diante do espelho E Jesus está olhando Eu conheço Eu conheço Então eu gostaria Que nós Olhássemos Esta carta Agora Sob três Perspectivas Primeiro Primeiro Jesus Faz um diagnóstico Depois Jesus Faz um apelo Depois Jesus Faz uma promessa Dos versos 15 Ao 17 Ele faz um Diagnóstico Do 18 Ao 20 Ele faz Um apelo E dos 21 22 Com base no 14 Ele faz uma promessa Vamos ver Vamos ver o diagnóstico Eu não sei Se você já parou Para perguntar Por que Jesus Usou Os termos Ou as figuras Que usou Para esta igreja Por exemplo Frio Morno Quente Ouro puro Vestes brancas Colírio Por que ele usou Estas figuras? Casualmente Descuidadamente Ou Propositadamente Na verdade Jesus Como o maior De todos os pregadores Conhecia o texto E o contexto Conhecia o povo E a geografia Conhecia a história A indústria E o comércio E Jesus Vai pegar Exatamente A realidade Da cidade Para fazer Aplicações espirituais Para a igreja Por exemplo Todos vocês Sabem que Laodiceia Ficava e fica Na região Do vale Do rio Lico A região Mais próspera Da Ásia Menor Ainda hoje Uma das mais Ricas Regiões Da Turquia Asiática Na região De Laodiceia Era Era na verdade Uma região Metropolitana Com três cidades Oito quilômetros Distante Uma da outra Laodiceia Colossos E Hierápolis Tanto é Tanto é Fato Que quando Paulo Escreve A sua Carta Aos Colossenses Ele Dá Ordem Para que A carta Fosse lida Também Para a igreja De Laodiceia Era uma Região Metropolitana Só O que é Curioso Que nessa Região Metropolitana Na cidade De Hierápolis Havia Uma fonte De águas Térmicas Lá tem Um chamado Castelo De Algodão Que é uma Montanha De rochas Calcárias Brancas De onde Brota Brotam Águas quentes Mornas Tépidas Que são Próprias Aliás Quentes Mesmo São próprias Para banhos Terapêuticos Eu diria Para você Que A cidade De Hierápolis Era nossa Caldas Novas Brasileira Pessoas Vinham Do Vários lugares Do mundo Para tomar Banhos Terapêuticos Ali Do outro Lado Do rio Lico Ficava Colossos Que era Conhecida Também Pelas suas Fontes De águas Geladas Águas Frias Também Terapêuticas Porém Laodiceia Que era Maior Das três Cidades Não tinha Fontes Nem de águas Quentes Nem de águas Geladas As águas Chegavam Por meio De aquedutos Das montanhas E chegavam Mornas Tépidas Impróprias Para beber E impróprias Para o uso Terapêutico Jesus pega Esse gancho Da geografia E diz o seguinte Quem dera Tu fosses quente Com as águas De Herápolis Quem dera Tu fosses fria Com as águas De Colossos Mas porque Tu és morna Com as águas Que chegam na cidade Eu estou a ponto De vomitar-te Da minha boca Porque ele usa A figura Do ouro puro Porque Laodiceia Era a cidade Dos banqueiros Dos endinheirados Era a cidade Riquíssima Para ter um exemplo No ano 46 No ano 46 Depois de Cristo Essa região Metropolitana Foi sacudida Por um terrível Terremoto Colossos E Herápolis Não se recuperaram Mas Laodiceia Se reconstruiu Sem dinheiro público Os homens Endinheirados Da cidade Reconstruíram a cidade Jesus está dizendo O seguinte Vocês se orgulham Do ouro Que vocês têm Mas espiritualmente Vocês são pobres Por que Jesus Usa a figura Das vestes brancas Para te vestires Porque Laodiceia Era o maior Centro têxtil Da Ásia Menor Multiplicavam-se As fábricas De tecidos E roupas Naquela região E Jesus está dizendo Olha Vocês se orgulham Das suas fábricas De roupas Mas espiritualmente Vocês estão nus Por que Jesus Usa a figura Do colírio Para ungir os olhos Porque Laodiceia Era o maior Centro Oftalmológico Da Ásia Menor Havia ali um remédio Quase milagroso O pó frígio E Jesus está dizendo O seguinte Vocês se orgulham Das suas clínicas De tratamento de olhos Mas espiritualmente Vocês estão cegos O que Jesus está fazendo Um diagnóstico Porém O que me impressiona No diagnóstico De Jesus Não é o que Ele vê É o que Ele não vê E é muito importante Entendermos isso A única igreja Que não recebe Nenhum elogio De Jesus Ao contrário Está provocando Náuseas Em Jesus Não recebe De Jesus Nenhuma denúncia De problemas Doutrinários Como tinha Tentativa disso Em Éfeso Como tinha problemas Em Pérgamo Em Tiatira Não tem falsos apóstolos Não tem falsos profetas Não tem doutrina De Balaão Não tem doutrina De Nicolaíta Não tem doutrina De Jezabel A igreja De Laodiceia Diríamos hoje Era uma igreja ortodoxa Não tinha falso ensinamento Na igreja Olha para as sete igrejas E vocês verão também Que não há denúncia De Jesus Preguei de Laodiceia De problemas morais Tinha problema moral Em Pérgamo Tinha problema moral Em Tiatira Tinha problema moral Em Sardes O povo estava Com as vestes contaminadas Lá em Laodiceia Não A igreja É ética É doutrinariamente Saudável É moralmente saudável Não tem escândalo Não tem pecado escondido Ela desfruta De uma boa reputação interna E na praça Mas ela está causando Náuseas no Senhor Jesus Leia as sete cartas E vocês não verão Qualquer denúncia de Jesus De problemas financeiros De problemas econômicos De pobreza Na igreja De Laodiceia Tinha problema financeiro Em Esmirna Tinha problema financeiro Em Filadélfia A igreja de Laodiceia É rica Os teólogos Da prosperidade Não fariam sucesso lá A igreja toda Já era rica Leia as sete cartas E vocês não verão Qualquer denúncia De Jesus De perseguição política Havia perseguição política Em Pérgamo Havia perseguição religiosa Em Éfeso Mas Laodiceia Num tempo Em que o mundo Está em convulsão Ela está em paz Deixa eu lhes dizer algo Se nós vivêssemos Naquela região No primeiro século Sabe qual era a igreja Que você e eu Procuraríamos Para sermos membros Com certeza A igreja de Laodiceia Ela era a melhor igreja Melhor igreja Melhor igreja Aos olhos dela mesmo Melhor igreja Aos olhos da sociedade Doutrina boa Doutrina boa Comportamento bom Vida financeira Estável Vivir em paz E Jesus olha Para esta igreja E sente um desconforto Porque para mim Náusea é pior Que dor Náusea é pior Que dor Se você está Nauseado Você está em pé Está ruim Você senta Piora Deita O mundo Gira A grande Pergunta Portanto Desse texto É esta O que Jesus Viu então Nesta igreja Que trouxe desconforto Para ele O que ele viu Ele só viu Uma coisa Falta De fervor Espiritual Irmãos amados Deixa eu lhes dizer Eu tenho tido a bênção De pregar Aqui no Brasil Em mais de 1500 igrejas Das mais diferentes Denominações Já preguei Igrejas Ultraconservadoras É que é tipo De igreja Que se uma mosca Voar na hora do culto Você escuta Mas já preguei Também Igreja Ultra Pentecostal Que o barulho É tanto Que você precisa Meus irmãos Calma 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 Sabe o que eu tenho Descoberto Fervor espiritual Não tem nada a ver Com o estilo De culto Com o estilo De liturgia Nada a ver É possível Você ter um culto Vivo Solene E é possível Você ter um culto Carnal Cheio de emoção E barulhento E Jesus conhece Mas sabe o que eu tenho Constatado Irmãos Brasil afora O que está faltando Na igreja evangélica Brasileira É Fervor Espiritual Falta brilho Nos olhos Falta fogo No coração Falta quebrantamento Falta arrependimento Para a vida Falta choro Pelo pecado Falta fome Da palavra Falta sede De Deus Falta compromisso Com oração Falta amor Pelas almas Falta amor Por Jesus Falta sede De avivamento Cinzas no altar E soprar as brasas Para que este fogo Santo e puro Volte a arder No nosso coração Depois que Jesus faz Esse diagnóstico Ele vai fazer um apelo No versículo 18 E é curioso Que Jesus comece O apelo Desta maneira Eu aconselho-te Que tu compres de mim Ouro refinado pelo fogo Para te enriqueceres Vestiduras brancas Para te vestires Afim de que não seja Manifesta a vergonha Da turudez E colírio Para ungir os teus olhos Afim de que vejas Notem que Jesus É o senhor E o dono da igreja E ele pode dar ordens Mas aqui ele prefere Dar conselhos Aconselho-te E ele se apresenta A igreja Como um mascate Como um vendedor ambulante Que tem um produto vital Mas o preço é de graça E ele diz Aconselho-te Que tu compres de mim E sabe o que Jesus Está nos ensinando aqui irmãos? Ele está mostrando Como é que uma igreja Pode restaurar O fervor espiritual Na sua vida Porque vocês Todos e eu Já vimos igrejas Na busca do avivamento Se perderem Pelos labirintos Do misticismo E do sincretismo religioso Buscando experiências Místicas Em vez de buscar O Deus vivo E a sua palavra E Jesus está dizendo Para a sua igreja O seguinte Eu aconselho-te Que tu compres de mim Que tu compres de mim Que tu compres de mim O único que pode Restaurar o fervor espiritual Da igreja É o Senhor Jesus Nós não precisamos Correr atrás Das últimas novidades Do mercado da fé Nós não temos que correr Atrás de misticismo E de sincretismo religioso Nós precisamos voltar Para Jesus Ele quem aquece o coração Ele quem restaura a igreja Ele quem derrama O Espírito Santo Ele quem pode Restaurar a sua noiva Quando chega no verso 19 Jesus tem uma declaração A fazer E uma ordem a dar E a declaração é esta Eu repreendo E disciplino A quantos amo Eu confesso Que pregar nesse texto É quase constrangedor Porque Jesus está usando Uma linguagem repulsiva Vômito Náusea Nós nos afastamos Perplexos Chocados Mas sabe por que Jesus Está pegando pesado Comigo e com você Nesta noite É porque Ele está dizendo o seguinte Eu não desisto De você Eu não abro mão Da sua vida Eu amo você Eu não fui Para a cruz Verti meu sangue E ressuscitei Dentre os mortos Voltei para o céu Derramei o Espírito Santo Estou assentado No trono Como o supremo advogado Para gerar um crente apático Para gerar um crente morno Para gerar um crente Insoço Para gerar um crente Sem ardor Na alma Eu quero que você experimente A plenitude do Espírito Santo É para isso que você vive É para isso que você existe Você ser um crente de verdade E depois Desta declaração Ele tem uma ordem para dar Ser pois zeloso E arrepende-te Muda a tua vida Muda a tua conduta Mas quando chega o verso 20 Irmãos Mais uma vez Jesus se apresenta De forma doce E meiga E ele diz assim Eis que eu estou à porta E bato Se alguém ouvir a voz E abrir a porta Eu entrarei E cearei com ele E ele comigo Notem vocês Que o estado espiritual Da igreja de Laodiceia Era tão preocupante Que ela tudo fazia Por meio dela E para ela E aqui tem um grande risco De que a igreja Funcione para ela mesma Ela canta para ela Ela ora para ela Ela prega para ela Ela contribui para ela Ela faz programações Internas para ela Tudo para ela E o que é curioso É que Jesus Estava do lado de fora Da igreja E a igreja nem Estava percebendo isso Se sentindo rica Abastada Sem precisão de nada E Jesus Do lado de fora Batendo Batendo Eis que eu estou A porta E bato A ideia de bater É ir É de bater E continuar batendo Insistindo Se alguém Ouvir E abrir a porta Eu entrarei Que Jesus Me convide Para sear com ele É um milagre Mas que ele Queira sear comigo É graça Aliás A única maneira Do coração Voltar a aquecer É assentar-se A mesa Com Jesus É intimidade Com Jesus Aqueles discípulos Gemaús Tristes Abatidos Tiveram seus olhos Abertos E quando os olhos Se abrem Para ver Jesus O coração aquece E quando os olhos Se abrem O coração aquece Os pés Se apressam E quando os olhos Se abrem O coração aquece Os pés se apressam Você então Abra sua boca Para dizer Que ele está vivo E ele ressuscitou E ele é a razão Da nossa vida Mas agora Jesus vai fazer Uma promessa E o verso 14 Diz porquê Que ele tem competência Para fazer a promessa Estas coisas Diz o amém A testemunha Fiel e verdadeira O princípio Da criação de Deus O que ele está Querendo dizer com isso? Se você Não escutar Jesus Não tem mais Esperança Para a sua vida Preste atenção No que eu vou lhes dizer A revelação De Deus Foi progressiva Até Jesus Mas não A partir de Jesus Não tem novas Revelações Mas hoje Deus falou Muitas vezes De muitas maneiras Aos pais Pelos profetas Agora nos fala Pelo filho Se eu não escutar O filho Não espere Mais coisas novas De Deus não Jesus é a exata Expressão do ser de Deus Ele é o resplendor Da glória Nele habitou corporalmente Toda a plenitude Da divindade Se eu não escutar O amém Não tem mais chance Para a minha vida Ele é a testemunha Fiel e verdadeira Porque o que ele promete Ele cumpre E o que ele faz Ninguém pode impedir A sua mão de fazê-lo E ele é o princípio Da criação de Deus Sabe o que significa isso? Ele foi o agente Da criação de Deus Se do nada Ele tudo criou Ele é poderoso Ele é poderoso então Para restaurar também O fervor espiritual No seu coração E a promessa Está no verso 21 Ao vencedor Dar-lhe-ei Sentar-se comigo No meu trono Como eu venci E sentei com o meu pai No seu trono E é curioso Que para uma igreja Que gostava Tanto de dinheiro Jesus diz Eu tenho coisa melhor Do que dinheiro Para vocês Eu tenho o trono Mas quem se assentará Publicamente com ele No trono? Quem assentou-se Intimamente com ele À mesa E então ele diz Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito diz Às igrejas Em 2011 Eu tive o privilégio Pastor De visitar Essas sete igrejas E eu confesso A vocês Que eu fiquei Muito emocionado Porque Essas sete igrejas Da Ásia Morreram Literalmente Morreram Onde essas igrejas Existiram Hoje Alguns vestígios Algumas pedras Reviradas Algumas colunas Quebradas Alguma lembrança Vaga De uma igreja Que existiu No passado Mas hoje Completamente Mortas Nessa região Hoje Não tem sequer Um por cento De crentes A grande pergunta É porquê Que essas igrejas Morreram E a resposta É Porque elas Não ouviram O que o Espírito Santo Disse a elas Este ano Nós celebramos 504 anos De reforma Protestante A Europa Não tem muito O que comemorar O berço Do protestantismo E hoje Um continente Pós cristão Você vai A Holanda Os crentes Frequentavam A igreja Na Holanda Até 1960 Da década De 60 Para cá Os templos Estão lá Mas as igrejas Estão vazias Semana Passada Um amigo Meu Estando lá Em Amsterdã Mandou fotos De templos Belíssimos Que viraram Bibliotecas Outras Viraram Bar Você vai A Escócia Edimburgo Berço Do presbiterianismo Da terra De John Knox O homem Que orava Em lágrimas Em Deus Dá-me a Escócia Para Jesus Senão eu morro E quando eu fui Num dos mais Belos templos Perto do castelo Eu tive um susto Aquela torre Belíssima Quando eu entrei Não tinha banco Não tinha púlpito Era um bar Um bar Você vai A Inglaterra Território Dos grandes Avivamentos Terra John Wesley George Whitefield William Wilbur William Carrey John Charles Ryle Charles Raden Spurgeon Mark Lloyd Jones John Stott Hoje A Inglaterra É reconhecido Como o país De Richard Dawkins O patrono Dos ateus Menos de 4% Dos crentes Frequentam a igreja Na Inglaterra Hoje Sabe porquê Que as igrejas Estão morrendo Na Inglaterra Ou na Europa Irmãos Porque elas Não ouviram Que o Espírito Santo Disse a elas Você vai A América do Norte Estados Unidos E Canadá E você conhece As chamadas Dead Churches Igrejas mortas Grandes templos Vazios As denominações Históricas Todas Todas Perdendo membros Ano Após ano Ano Após ano Os seminários Que formaram Outrora Teólogos Missionários E pastores Tomados De assalto Pelos liberais Ensinam Ceticismo Hoje Espalham Uma morte Hoje Prestem bem Atenção No que eu vou Lhes dizer Uma igreja Que subscreve O liberalismo Teológico No mesmo Dia Ela assina O seu Atestado De óbito Você Você nunca Viu Uma igreja Liberal Recuando Voltando A sensatez Voltando A ortodoxia Abraçou O liberalismo Morre E sabe Porquê Que as igrejas Estão morrendo Na América Irmãos É porque Elas não Estão ouvindo O que o Espírito Santo Diz a elas Agora olha Para o Brasil Irmãos Olha Para o Brasil E vocês Verão Denominações Inteiras Que já Sucumbiram Ao liberalismo Vocês Verão Seminários Seminários Protestantes Aqui Que não Creem Mais Que a Bíblia É a Palavra De Deus Formando Céticos O liberalismo Nunca Começa No banco Da igreja Começa Lá Na cátedra Começa Lá No seminário E de lá Desce Para os Púlpitos E dos Púlpitos Matam As igrejas Há poucos Diz um Pastor De uma Dessas Igrejas Que sucumbiu Ao liberalismo Me ligou Em lágrimas E me Disse Assim Pastor Hernandes A nossa Denominação Não batizou Um crente Por igreja Por ano Em média Olha para o Brasil Irmãos E vocês Verão Mega Megatemplos Mega igrejas Com multidões E multidões Mas não tem Evangelho Mas não tem Centralidade Das Escrituras Mas não prega Sobre Cristo Mas não prega Sobre arrependimento Mas não prega Sobre novo Nascimento Mas não prega Sobre justificação Pela fé Mas não prega Sobre santificação Mas não prega Sobre a vida Eterna Prega Sobre milagres Prosperidade Riquezas E tantas Vezes Enganando Pouco Misticismo Eu vou Eu vou Dizer Que onde Não está A palavra De Deus Não está O Deus A palavra Olha para o Brasil Irmãos Vocês Verão Igrejas Que ainda Conservam Ortodoxia Mas perder O fervor Perder O primeiro Amor Perder Alegria Perder O entusiasmo Perder O fogo Do Espírito Santo E eu Estou Convencido De uma Coisa A maior Necessidade Da igreja Evangélica Brasileira É de um Genuíno De um Verdadeiro Avivamento Espiritual Eu não estou Falando de Coisa Produzida Na terra Eu não estou Falando de Fogo Fátuo Fogo Fabricado Fogo Fáus Fogo Estranho Estou Falando daquele Fogo que É produzido Pelo próprio Espírito de Deus Aquele Fogo que Aquece Que ilumina Que purifica Que alastra A igreja Precisa Você Precisa Eu Preciso Nós Precisamos De Fervor Espiritual Que Deus Nos Ajude Porque a Palavra De Deus Para Esta Igreja Para O Meu Coração É Esta Quem Tem Ouvidos Ouça O Que o Espírito Diz As Igrejas Amém Palavra da Verdade Com Hernandes Dias Lopes Dias Lopes Dias Lopes Dias Lopes Amém.